Olá amigos! No capítulo 35 da nossa novela favorita veremos que Bahar visita o túmulo de Yelis, Bahar também foge com Arif e seus filhos, e Sarp e Arif se enfrentam. O capítulo começa quando Seida, Ati e Sinver carregam uma cesta de flores ao chegar ao cemitério onde está Yelis. Quando chegam ao túmulo, ficam em frente a ele e começam a colocar as flores. Ao mesmo tempo, Arif diz a Bahar que eles estavam muito preocupados por não conseguirem nem falar ao telefone. Bahar com o rosto pálido diz que também estava angustiada e sentia que algo ruim iria acontecer porque ela sabia que alguém tinha sido ferido, feito algo ruim. É por isso que ela ligou para ele pela primeira vez pensando que ele estava ferido ou que algo havia acontecido com ele depois que eles partiram. Na casa segura Nizam está lendo um livro com seu pai enquanto Doruk estuda inglês com Peril, ela pergunta sobre as cores que estudaram e quando ele pergunta como dizer branco a pessoa responde que é Nizam. Peril sorri e diz que está prestando atenção, mas Nizam diz que não a ouviu, ela já sabia disso porque Tia Yel a ensinou. Peril continua estudando com Doruk. Ati, Seida e Inver terminam de colocar diversas flores no túmulo de Yelis e preparam água para regá-las. Seida diz que Yelis gostava muito de flores, então ficará muito feliz ao vê-las. Ati se borrifa água nas flores. Bahar e Arif chegam ao cemitério e param o carro, Bahar pergunta se sua mãe está esperando por eles. Arif responde que sim, assim como Inver e Seida. Os dois saem do carro, mas Bahar vê a entrada do cemitério e deita-se no carro para chorar. Ela diz que não consegue, ainda não consegue acreditar, não sabe o que estão fazendo ali. Se Yelis não pode estar morta, Bahar começa a passar pela fase da negação e pede a Arif que a leve embora dali. Arif diz que está tudo bem, então quando ela se sentir pronta eles voltarão. Se é o que você quer. Bahar respira fundo e corajosamente entra no cemitério com Arif, eles caminham até o túmulo de Yelis onde Ati se, Inver e Seida os recebem. Bahar apenas olha para o túmulo, caminha e chora sobre ele, dizendo que sua querida amiga não pode estar morta. Ela pede a todos que lhe digam que isso não é verdade, mas ninguém diz nada e olham para ela com muita tristeza. Bahar toca a terra que circunda o túmulo e diz a Yelis que não imagina o quanto a amava. Isso foi tudo culpa dele, ele está muito arrependido e não sabe como poderá conviver com essa terrível perda. Seida e Ati se se aproximam dela e a abraçam, tentando confortá-la. Bahar continua se desculpando com Yelis por ter roubado sua vida e diz que sentirá falta dela por toda a vida. À noite, todos saem da casa da mãe de Yelis e Arif diz que levará Bahar de volta para seus filhos. Bahar se despede dos pais. Inver manda beijos para os netos e por fim abraça Seida com força. Depois, junto com Arif, eles caminham e entram no carro. Inver, Seida e Ati se pegam um táxi e também vão para casa. Arif dá a Bahar um novo telefone com carregador e ela agradece. Arif diz a ela que não queria falar isso na frente dos pais dela, mas seria melhor se ela fosse à polícia e prestasse depoimento, pois o assassinato aconteceu na casa dela, ele já disse à polícia que ela não estava em casa, mas mesmo assim deveria ter comparecido a uma delegacia o mais rápido possível. Bahar responde que sim. Arif diz que acha que ela deveria passar a noite com Yelis, já que ninguém sabe sua ligação com ela e para que ela possa ir à polícia pela manhã, ele pode buscá-la e levá-la de volta para os filhos. Bahar diz que vai testemunhar, mas não será amanhã, porque primeiro deverá regressar àquela casa para resgatar os seus filhos. Arif diz que os filhos não têm nada a ver com isso, é urgente que ele vá à polícia amanhã e declare que não conhecia aqueles homens que foram à sua casa. Além disso, ela deve dizer que não tinha conhecimento da morte de Yelis porque estava hospedada na casa de uma amiga. Bahar diz muito seriamente que eles não dirão nada parecido. Sua intenção é confessar que Sarp está vivo e que tudo o que aconteceu até agora é culpa dele e ele é o único responsável. Ao mesmo tempo, Sarp entra na sala da casa onde Peril está tomando chá. Ele coloca mais lenha na lareira e Peril pergunta se seus filhos finalmente estão dormindo. Sarp responde que sim. Peril pergunta se ele tem certeza de que Bahar retornará esta noite, porque talvez seu namorado Arif não permita que ele passe mais uma noite ali com eles. Sarp com raiva se aproxima de Peril e pergunta o que ele acabou de dizer. Peril repete que o namorado de Bahar não pode deixá-la ficar com ele na mesma casa, ninguém gostaria disso. Sarp deixa claro para ela que eles não são nada e que não pode forçá-la a fazer nada. Peril diz a ela que é normal que ela tenha um companheiro ou talvez ela tenha esquecido que ele estava morto por eles há muitos anos. Infelizmente é um fato e aceite ela ou não, aquele homem é namorado de Bahar, pois ela acredita que ele não lhe contou que ela estava viva, pois quando ela descobriu também percebeu que não estava sozinha e decidiu esconder a verdade. Sarp pede para ele calar a boca e é melhor ir embora. Peril finalmente diz que se ele não acredita nele, Munir tem fotos românticas de Bahar e Arif em um café, ele pode enviá-las para seu telefone agora mesmo se quiser, é claro, se seu coração estiver disposto a suportá-lo. Poucos minutos depois, Bahar chega em casa e caminha em direção à escada onde está Peril que lhe dá condolências. Bahar nem olha para ela e continua seu caminho para o segundo andar. Ela entra no quarto onde os filhos dormem, beija-os na testa e deita-se ao lado deles. Por outro lado, Enri fecha o refeitório hoje. Evil espera que ele coloque o casaco e diz que sente muito por tudo o que aconteceu. Enri pede que ele não se desculpe, pelo contrário, amanhã ele lhe dará o número do Sr. Enver então ele poderá se mudar para sua nova casa. Evil pergunta o que acontecerá se eles não a quiserem lá. Enri responde que não terá escolha a não ser dormir na rua. Os dois saem do refeitório. No dia seguinte, o alarme de Serim toca e ela se levanta. Ao sair do quarto vê que seus pais pegaram o colchão que estava em seu antigo quarto e pergunta o que estão fazendo. Enver pede que ela termine de levá-lo para fora, já que alugaram aquele quarto para uma jovem. Serim pergunta a mãe se um estranho vai morar em sua casa. A Tice diz que ela não é uma estranha, mas prima do Sr. Serim pergunta quem é Enri e a Tice diz que ele é o chefe de Bahar. Como ela não está, eles estão trabalhando no refeitório e o primo do homem Enri precisa de um lugar para morar. Serim diz a eles que aparentemente eles são boas pessoas para fazer isso e pergunta se pelo menos conhecem a jovem. Como sabem que ela não é psicopata ou assassina em série ou como decidiram que ela era uma boa garota em apenas alguns dias, ela para os pais, que estão retirando tudo do quarto, e pergunta se eles pelo menos pediram ficha criminal. Enver diz a filha para ficar quieta e ajudá-los. Serim, irritado, fica chateado com a notícia e diz que deveriam dar o porão para aquela jovem enquanto ela recupera seu quarto. Seus pais não respondem nada. Nisa acorda e vê sua mãe ao lado dela com os olhos abertos. Nisan se senta e diz que gostaria que tudo isso fosse apenas um sonho. Isso o deixaria muito feliz. Bahar senta-se tão bem e diz a filha que precisa conversar com ela sobre algo muito importante, precisa da ajuda dela porque tem que sair daquela casa, mas seu pai não permite. Nisan pergunta porque ele não os deixa ir, mas Bahar responde que ele só precisa confiar nela. Será melhor sair daquela casa. Nisan olha para o irmão e diz que não tem problema em ir embora, mas Doruk ficará muito triste. Bahar diz que é por isso que eles não contarão nada ao pequeno Doruk até o último minuto. Esta noite eles partirão de lá e Arif estará esperando por eles lá fora em seu carro. Quando todos estiverem dormindo, eles sairão tranquilamente com ele. Ela pede a filha para ajudá-la, então Doruk pensa que é apenas um jogo e decide ir com eles. Nisan diz que está tudo bem. Doruk acorda e cumprimenta sua mãe enquanto a abraça. Inver se despede da esposa e da filha que saem para trabalhar. Ele rapidamente vai para seu quarto e troca de roupa. Serin pergunta a mãe como ela está e onde está Bahar. Atice conta que voltou para casa onde estava, Serin sorri e diz que a vida dá muitas voltas. Ela costumava ser esposa de Sarp, mas agora é apenas sua amante. Atice pare e diz a ele para não ousar dizer isso. Bahar não está naquele lugar por escolha própria. Serin diz que não há problema em não continuar brigando e diz a mãe que mesmo que ela não pergunte sobre seu trabalho, ela dirá que tem sido maravilhoso. Ela se sente uma estúpida pessoa no meio dos tecidos. Serin pede que Atice ajude conversando com seu pai para que ele não a obrigue a continuar trabalhando ali. Atice diz que eles não têm dinheiro e se tiverem dívidas como a que tem com Sarp, ele conhece em ver e se não pagar morrerá de angústia. Por isso os dois devem colaborar com ela, ela continua seu caminho e Serin também caminha sem se despedir. Seida chega cedo ao refeitório de Henry, ele a cumprimenta e avisa que não chegou mais ninguém, para que ela possa tomar chá com ele enquanto ele começa o dia de trabalho. Ela serve o chá e se senta em frente a Henry. Seida olha o anel em sua mão e pergunta quando ela se casou e se ela tem filhos, Henry conta que se casou há quatro anos e não tem filhos. Seida pergunta se ele voltou ao antigo bairro onde passaram há muitos anos e Henry diz que não vai lá desde que sua avó morreu, desde que seu pai decidiu vendê-lo. A última vez que esteve lá, perguntou por Seida e disseram que ela estava na cidade. Seida pergunta se eles não lhe contaram mais alguma coisa, qualquer coisa. Henry diz que as pessoas estão sempre procurando algo novo para dizer sobre alguém, mas na verdade não se importam, ele pergunta se ela também já foi casada, já que viu a foto de uma criança em seu celular. Seida responde nervosamente que nunca se casou e que esse filho é seu sobrinho Arda, ele é uma criança muito doce e ela gostaria que um dia ela o conhecesse. Ela diz a ele que ama tanto aquela criança que parece seu próprio filho. Seida fica um pouco nervosa e tenta se levantar, mas Henry impede e diz que precisa conversar com ela sobre Bahar e todas aquelas mentiras, ela achava que Bahar era uma mulher honesta. Seida diz que pode resolver isso com ela quando voltar, já que não cabe a ela discutir a vida da amiga com o chefe. Henry diz que está tudo bem, Seida toca novamente no assunto da esposa de um homem e pergunta o que ela faz da vida. Henry responde que ela era arquiteta, mas agora está morta. Na verdade ele teve a mesma doença que Bahar teve, mas ela não sobreviveu, Seida fica pasma e se sente muito mal por ele. Por outro lado, Inver corre até a loja onde começará a trabalhar e pede desculpas pelo atraso. O dono da loja pede para ela carregar algumas cestas que acabaram de chegar e depois ele vai ensiná-la a organizá-las. Inver faz o possível para carregar uma cesta com frutas e o dono a ensina a organizar no balcão para que ela pode vendê-lo. Inver escuta com atenção e diz que vai limpar a fruta antes de colocá-la. O dono diz que ele é um menino muito esperto e que vai tirar uma soneca enquanto termina, Inver apenas sorri. Pouco depois chega uma senhora idosa pedindo que alguém a ajude, Inver sai e se apresenta como novo funcionário. Ele anota uma lista de coisas que a senhora pede para entrega e começa a preparar as coisas. Serim está atendendo dois clientes e diz em voz alta para que o senhor Dundar possa ouvi-la que sua mãe até fez um lindo vestido para ela com aquele tecido. Aí ela baixa a voz e diz aos clientes que não usou porque infelizmente o tecido não ficou bom. Os clientes decidem não comprar o tecido e Dundar fica desapontado. Serim recebe um telefonema de seu pai, que lhe pede que hoje ao sair do trabalho vá direto para casa para receber a nova inquilina. Ele deve ajudá-la a desfazer as malas e perguntar o que ela precisa. Serim, irritada, não diz nada, porque não gosta da ideia. Inver desliga a ligação e faz a entrega em domicílio solicitada. Após o café da manhã, Bahar e seus filhos fazem uma pequena caminhada. Bahar diz ao filho que tem uma grande surpresa para eles esta noite. Quando todos estiverem dormindo, eles vão jogar um jogo super secreto. É como uma missão secreta cheia de surpresas, mas eles não podem te contar mais ou vai estragar tudo. Doruk diz que quer que seu pai jogue com eles também se preferir não jogar. Bahar diz que Sarp vai jogar, mas eles vão enganá-lo porque ele não sabe que está no jogo. Ela diz ao filho que para brincar ele não pode dormir com o pai esta noite. Doruk diz que está tudo bem e Nizam pergunta o que dirão ao pai então. Bahar diz que deveria pensar sobre isso. Só então Sarp entra no jardim e Doruk corre em sua direção. O menino avisa ao pai que esta noite eles não poderão dormir juntos porque vão brincar com a mãe. Sarp não suspeita de nada e aceita sorrindo. Munir entra no escritório de Su e pede para falar com ele com urgência. Ele informa que contatou seu irmão Azin, que lhe disse que segundo Nesir era hora de acabar com a guerra entre as duas famílias. Sua pergunta o que ele quer dizer com isso, mas Munir avisa que ele não acha que isso seja uma coisa boa, nada de positivo pode ser esperado se de repente eles quiserem fazer a paz. Sua diz que concorda e ordena que ele peça algum tempo a Azin para pensar sobre o assunto e chegar a um acordo. Munir diz que está bem e deixa o cargo. O velho careca liga para Sirin. Sua diz que ela não pode sair porque a obrigaram a receber o novo inquilino de seu quarto, ela diz que deve desligar agora e se despede de Sua. Sirin chega em casa e vê que o novo inquilino está esperando na entrada. Ela fica chocada ao perceber que é Evil, a mesma mulher com quem ela discutiu no refeitório e que cuspiu um chiclete em seu cabelo. Ambos estão surpresos. Horas depois vemos a Tice na cozinha, um em ver preocupado entra e pergunta onde Sirin e Evil se conheceram já que sua filha lhe disse que essa mulher é louca e se trancou em seu quarto. A Tice conta a ela o que aconteceu ontem entre as duas, embora ela não culpe a filha. Pois quando ela entrou no café viu que Evil estava quebrando os pratos e quando Evil percebeu isso ela gritou com ela, aquela garota não é um anjo e eles podem esperar qualquer coisa. Por isso Henry só queria se livrar dela. Enver apenas diz que eles deveriam deixar ele se matarem se quiserem, para ver se pelo menos um aprende a lição. A Tice pergunta ao marido por que ele chegou tarde em casa, o que fez o dia todo. Enver pede desculpas por não ter contado a ele, mas encontrou um emprego. Ele mente para a esposa e diz que trabalha em uma clínica com o irmão de um amigo próximo. Trabalhando como assistente junto com outra mulher, a Tice fica muito feliz com a notícia e o parabeniza. Ela apenas avisa que espera que esse trabalho não o sobrecarregue. Enver diz que não se sente cansado, pois ficou sentado o dia todo. A Tice pede que ele cuide do coração e não levante coisas pesadas. Enver sorria e sai da cozinha. À noite, Doruk e Mizan entram na sala para se despedir do pai. Ele pergunta se ainda não é cedo para dormir, mas eles respondem que estão um pouco cansados. Sarp pergunta se pode jogar com eles aquele jogo que mencionaram antes, Mizan responde que há apenas um jogo para três. Sharp apenas sorria e se despede deles enquanto beija suas bochechas. Então Doruk abraça Peril e se despede dela. Mizan apenas lhe deseja uma boa noite e os dois voltam para o quarto. Sharp diz a Peril que Mizan não gosta que ela seja tão próxima de Doruk, ele sente que ela está traindo a mãe. Peril diz que ela não fez nada de errado, o menino é quem a abraça e ela não pode negar, se ela não der depois ele dirá que ela se comporta mal com eles. O problema não é o que ela faz, mas o fato de ela estar ali. Ela diz a ele que também irá dormir cedo para que ele fique sozinho e sobe. Sarp fica pensando. No quarto de Bahar as crianças começam a brigar. Mizan pergunta por que ele teve que beijar aquela mulher, Bahar pede que se acalmem e tentem dormir. Ela vai acordá-los na hora de brincar, as crianças vão para a cama e Bahar fica muito preocupado com o que vai acontecer. Na casa de Atice, todos estão à mesa de jantar em um silêncio constrangedor. Enver pergunta a Evil o quão próxima ela é de Henry. Ela responde que é filha do tio, Enver também pergunta há quanto tempo ela trabalha no refeitório e Evil responde que há dois dias, mas hoje também foi seu último dia, você não precisa se preocupar, pois Henry quem pagará o aluguel. Enver diz a ele que ele está bem. Serin pergunta por que ela foi demitida e Evil, olhando diretamente em seus olhos, responde que foi porque ela discutiu com uma louca. Serin apenas sorri e diz que isso é mais comum do que ela pensa. Bahar sai do quarto e verifica se não há barulho vindo do quarto de Peril. Ela então desce e vê Sarp dormindo no sofá. Ela faz alguns barulhos para verificar se ele não acorda e apenas o olha um pouco culpada, mas pensando que isso é algo que ela deveria fazer. Ao mesmo tempo, Arif está em um hotel próximo, esperando impacientemente a hora de ir buscar Bahar e as crianças. Ele recebe uma mensagem de Bahar avisando que todos já estão dormindo e logo estarão prontos para partir. Arif sai do hotel, entra no carro e sai rapidamente para eles. Bahar entra na sala com os sapatos e casacos de seus filhos. Nissan acorda e começa a trocar de roupa. Bahar acorda Doruk e avisa que é hora de começar o jogo, mas ele deve ter cuidado para não fazer barulho ou os bebês vão acordar e perder. Doruk diz com entusiasmo que está tudo bem. Alguns segundos depois, os três saem da sala preparados e descem as escadas furtivamente. Ao chegar na porta, Doruk vê seu pai dormindo no sofá e corre até ele. Nissan e Bahar correm para detê-lo e pedem para ele não acordá-lo ou o jogo ou acabará. De repente, eles ouvem alguém se aproximando e rapidamente se escondem. É sobre Leila, que vai até a cozinha tomar um copo d'água e depois volta para o quarto. Doruk está rindo, porque acha que é um jogo muito engraçado. Bahar diz que eles deveriam partir agora, mas eles ouvem Sarpa acordar e se instalar. Ele está com os olhos abertos e depois de alguns segundos os fecha novamente. Bahar e as crianças saem por uma porta que os leva para a lavanderia, Doruk avisa que não quer mais brincar porque está muito escuro, Bahar avisa que eles não podem voltar e que precisam sair de lá. A porta da lavanderia de saída da casa está trancada, Bahar procura, mas não consegue encontrá-la. Um dos guardas ouve os barulhos e olha pela janela. Eles se esconderam atrás de uma parede para não serem vistos. O guarda continua seu caminho e Doruk avisa a mãe que a chave está atrás da cortina. Bahar abre a porta e eles finalmente saem de casa. Ela pede aos filhos que corram até onde o carro está sem parar. Eles correm rapidamente até encontrarem Arif, que consegue abrir a porta de seu carro. Todos de repente ouvem um grito ensurdecedor de Sarpa chamando Bahar enquanto ele olha para eles com muita raiva. Bahar pede a Arif que não faça nada e deixe que ela resolva sozinha, mas sem que eles percebam. Doruk corre até Sarpa dizendo que eles ganharam o jogo, Sarpa pega nos braços e com muita raiva diz a Bahar que Doruk vai ficar com ele, ele não vai permitir que ele saia com um estranho. Arif fica furioso e corre em direção a Sarpa, mas os guardas pegam suas armas e apontam para ele. Bahar fica no meio tentando evitar uma tragédia e pedindo que parem, porque lá estão as crianças. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!